Olá, seja bem-vindo mais uma vez com o nosso canal Alex Toriais, nesse vídeo de hoje que eu vou mostrar para você é uma função do Windows, tá? O Windows tem um antivírus nativo, um antivírus que já vem com o próprio Windows E vou mostrar para você como que você faz para ativar e fazer uma busca por vírus ou malware ou alguma coisa assim no seu computador, tá bom? Se gostar do vídeo, convido você a compartilhar e também se inscrever aqui no canal Aproveitando também, tá? Se o caso você quiser aprender um curso de informática aí, dá completo, básico, avançado O link na descrição do vídeo para você, tá certo? Então vamos lá para o nosso vídeo Bom, então aqui é bem simples para você ver esse antivírus, tá? Ele fica escondido Então como que você faz para acessar ele? Muito simples Você vai apertar aqui a tecla do Windows, tá? No teclado, segura a tecla do Windows e aperta a tecla R Vai aparecer aqui, ó, o executar para você, ó Então você vai digitar isso aqui, ó, MRT, ó Tá? Então digita MRT e o OK aqui Aqui você dá um SIM e ele já vai abrir para você aqui, ó Então já abriu que já o aplicativo aqui, ó, né? O antivírus aqui, ó Então ele vai, você vai ter que avançar E aqui você tem três opções para você escolher, ó Então você tem o exame rápido, né? Vai fazer uma busca rápida aí, né? Nas áreas do sistema mais provável, né? De ter contê-programa mais atencionado E se tiver ele vai mostrar Aqui, exame geral, né? Vai buscar no sistema inteiro, ó Se der algum problema, né? E também ele ajuda a corrigir alguma falha do sistema E aqui, exame personalizado Aqui você pode escolher uma pasta específica que você queira, tá bom? Então vou deixar aqui, ó, você pode escolher Lembrando que essa e essa aqui, ó, ele pode demorar mais, tá? Mas esse aqui, por exemplo, pode levar várias horas, ó, tá? Para ser concluído, então vai demorar bastante É, vou colocar o exame rápido aqui, ó, só dar avançar E aquele vai fazer a busca aqui, ó Vamos aguardar ele fazer a busca, ver se vai encontrar uma coisa Aqui, arquivos infectados Eu vou mostrar pra você, ó, se tiver uma infectada aqui E aqui tá buscando, ó Então vamos aguardar aqui E os arquivos examinados até o momento, ó E pronto, ó, então como você pode ver Já concluiu, então nenhum problema atencionado foi detectado, ó Tá bom? Então só não concluir aqui, ó E sempre que você precisar, você pode estar fazendo essa busca Recomendo você fazer a busca completa aqui no sistema, tá? Que é aquela opção do meio ali, tá certo? Então, é esse o vídeo Bom, vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Que o vídeo realmente tenha ajudado Se esse vídeo ajudou você Convido você a compartilhar o nosso vídeo Convido você a se inscrever aqui no nosso canal Então, nosso muito obrigado E até a próxima E até a próxima